Música Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês aqui como estamos hoje! Hoje calorzão, bombeteando todos os dias e hoje dá um friozinho assim, acordamos com 20 graus aqui, então tá muito bom! E olha aqui, meu Deus! As nuvens não decidiram, até elas ficaram com preguiça e decidiram ficar aqui dormindo aqui embaixo. Olha isso! Que legal, rapaziada! Tá tudo meio fechado aqui ainda. Olha só, tá vendo ali? Olha as nuvenzinhas lá, aqui tá tudo azul. Só estão elas ali, elas decidiram dar uma descansada pra continuar a viagem dela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, rapaziada. Hoje faremos a instalação da nossa piscina. Meu! Vem comigo, rapaziada, que enquanto o juveu do mundo afora tá no Brasilzão, agora a gente tem o sítio VMA que a gente vai fazendo as nossas aventuras e as nossas coisinhas por aqui. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você tá gostando também dessa temporada quando a gente tá aqui pelo Brasil. Oi, meninas! Oi, meus dias! Oi, meus dias! Não, eu canso de acordar cedo aqui e daí tem que ficar acordando essas duas aqui, olha! Deus do livro, viu? Nós já tá há três horas aqui, ele acabou de levantar. Eu não podia acordar mais cedo, eu tava sonhando que eu tava causando. A baixinha ainda tá terminando algumas coisas do trabalho e ela quer montar lá com a gente a parte da piscina, pra gente tá fazendo o conjunto completo. Então eu vou dar... Não é piscina, pra mim é o novo esquema da água. Isso! Tô vendo que o interesse dele é só na piscina, né? Não, jamais, piauta, jamais, jamais. Olha aqui, rapaziada, o que a gente tem feito também, ó, tá vendo? Tamo separado aqui as cascas de ovo e agora a gente pediu também, tá chegando o irmão da Vanessa, ele vai chegar e ele vai trazer casca de banana pra gente pra gente fazer aquela mistura básica aqui de potássio, fósforo e cálcio. Não, NPK, sei lá. Cadê seus estudos? A sogra vai começar a limpar a piscina ali também, vai ajudar a gente passando uma vassourinha ali na piscina de novo, porque todo dia entra a folha, né? Enquanto ela não enche, porque hoje vai começar a cair água lá. É o que vocês esperam. É nitrogênio, fósforo e potássio. Eu falei que tinha alguma coisa errada. Isso aqui, na verdade, eu acho que a baixinha a gente também quer ver se a gente levanta isso aqui e leva tudo pra lá esse tanque. Esse tanque é um tancão bom, ó. Ela faz a mesma coisa da estrutura, só que a gente faz pra lá. Nessa casa a gente não vai usar, levar esse tancão bom pra lá também pra usar. Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente vai ter que começar aqui, então, fazendo a parte do pé. A gente já viu que tem 2 e 10 lá que a gente precisa fazer pra gente fazer uma cama, então, pra nossa caixa d'água lá. Então, a gente vai utilizar essas madeiras que eu comprei lá. Só que a nossa mesinha, a nossa primeira mesinha de trabalho que já tinha aqui, olha aqui. Tá meio renga. Tá meio renga. Então, o que eu pensei em fazer? A gente vai fazer aqui no Mega Improvisation, né? Mas eu acho que vai funcionar. Marretada. Opa! Vou cortar aqui no meio essa madeira aqui, ó. E dos dois lados eu vou passar um pregão aqui. Tum, tum. Tum, tum. E pronto. E aí, dos dois lados vai, pelo menos, fixar e dar uma forcinha pra ela. Ou será que a gente faz aqui embaixo, assim, né? Mano, mas esse torão desse tamanho, tu quer atravessar no prerro? É, vai te ver. Sou macho. Não tenho medo de você. Isso, corre! Vou cerrar o pau. Acho que eu botaria aqui assim. Vocês não tem noção. Pra quem fez dois carros na Tico-Tico, isso aqui corta papel. Corta madeira igual papel. Você é... Manteguinha, manteguinha. Nem sei... Parece que tá passando uma faca quente no isopor, assim, ó. Na manteiga, na manteiga. Na manteiguinha. Ah, moleque! Vamos fazer o teste aqui, rapazada? Vamos ver? Ela já deu uma firmadinha. Ô, louco! Especialista. Outro lado vai ser o meu sarrafinho. Ah, tá cortado ali. Vamos meter ele já lá, pra ela ficar já dura e nunca mais estraga. É, é porque a câmera não registrou, mas ele quebrou uma broca fazendo isso daqui. Falei, falei, falei e saí correto. Que burro! Ficou bom? Não, ficou uma bosta, mas pra quem é, tá bom. O importante é ficar firme. Aí, ó. Mala do céu, mesona. Top. Top, top, top. Detalhe é que, tipo, olha o nível de remendo que já tá o banco, tá ligado? A madeira de cima aqui toda fodera. Vai tá baixo pregma daqui. Vai quebrar a madeira, é melhor não martelar muito. Vamos lá, vamos serrar os paus principais, que é o objetivo. Já passou o dia inteiro, nós estamos fazendo o banco pra serrar o pau ainda. Tchau, tchau, tchau. Eu não lembro se eu consegui mostrar pra vocês, rapaziada, ontem. Mas então com a roçada da sogra lá nossa. Tá vendo, tu acha que precisa capir? Vamos ver. Madeira! Não, ó, parece bom já. Ah, eu falei pra ti, no 100% reto é só no concreto daí, né? 100% reto não, mas a gente precisa nivelar um pouco. Nossa, uma caixa d'água de lado, quem que faz isso? É, drift. Ela cai a água com mais pressão daí. Na verdade a resposta é, quem que faz isso? O Otaviano. A gente vai achando uma dessas, né? Olá! Ai, rapaziada, ficou bem bom. Tá vendo? Bem assentadinha em cima? Não, essa aqui é a limpeza. Aqui é a alimentação. Aqui é o ladrão. E a gente tinha marcado essa mangueira aqui com o plástico, que era a que vem da nascente. Então ela vai ficar aqui e segura lá, mãe. Obrigada pela paciência de esperar um minutinho, só um minutinho. Vamos botar a abraçadeira aqui. As mangueiras estão todas conectadas já, então as de entradas, as de saída. Só tem que verificar aquela lista fechada, tá gatinha? Aquela lá que vai ficar fechada, que eu não sei o registro. A baixinha vai ficar aqui com o celular dela e ela vai gravar pra vocês. Eu vou descer lá, vou conectar, vou dar um berro e ela fica aqui rezando. Rezemos. Valeu, sogrinha, de qualquer maneira aqui. Obrigado, equipe aqui da água. Boa sorte. Boa sorte pra nós e vambora. Vamos descer lá e vamos conectar agora. Vamos. Vai! Lá vamos nós. Tem a agulha. Diz a mãe que ele tá gritando lá embaixo, eu não ouvi nada. Acho que tem alguém gritando. Não, acho que é os vizinhos. Será? Manda bala! Vai, mãe, faz as orações aí em cima da mangueira. Vem se a mangueira, mãe, faz as orações aí em cima da mangueira. Vem água. Ai, mãe. Ai. 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 Não estou ouvindo nada. Ai, preciso queimar, não consigo, não consigo, não consigo, ai, 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 meu Deus Meu Céu, tomei um banho, não deu rapaziada, elas nem me ouviram gritar aqui de cima, elas não ouvem, tá longe, fingi dizendo, é rapaziada, mas não, eu deixei desconectado, preciso levar um troço lá e fazer a conexão certinho, dar uma maciada primeiro, antes de enfiar, porque tá meio duro rapaziada, duro, uma pressão d'água enorme, uuuuh, 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 e ae, quem segura essa força d'água mulherada, ihuuu. Tá deu errado. Que? Tá deu. Não tem? Ah. Não veio nada, tá vazio? Sério? Não caiu nenhuma gota? Nada. Não. Até fez um barulhinho assim, flap, flap uma hora e morreu. Ah, meu Deus. Ah. Até onde você disse que tinha? Não, 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 eu tô zoando. Eu não consegui, muita pressão, a mangueira nova, muito dura, preciso queimar. Ai, mas aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fala mal de mim, né? Toma. Pega agora aqui, rapaziada, um isqueirinho, uma outra ponteira, e vamos ali, descer agora, a gente dá uma trabalhadinha nele, antes da gente engatar. Aí vai dar certo, vai dar certo. Sou eu meu. A sogra disse que ouviu a aguinha chegando ali em cima, se ela viu a mangueira chacoalhar. Mas vocês viram que eu tava tentando segurar um pouquinho pra ver se vinha, mas não dava jeito, meu Deus do céu, muita pressão, eu soltava, ah, vou morrer. Vamos trabalhar. Sejando, e aí. Aichas. Opa, tá vindo um vento, tira a mão, tira a mão pra nós ver a água saindo, tá empurrando o ar, né? Vem, 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 de novo ele vai dizer, não deu, vai deixar nós aqui cinco minutos gravando. Será que deu? Isso, ela se falando. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai que emoção, ai que emoção. Aham, tá vindo, tá vindo. Ih, sujeira. Vai, mãe, tira a roupa, pula dentro. Sai fora, meu. Ah, moleque, tô ouvindo elas gritarem lá, deu certo. Ah, glória a senhora. Trabalho, rapaziada, trabalho, esforço, dedicação, medo, mas as coisas vão fazer erradas, as coisas vão acontecer. Vamos prender bem isso aqui pra gente não ter problema também. Que bacana, que bacana. Quero só ver a hora que começar a correr na piscina. Olha aqui, rapaziada, só que veio a água. Água suja. Vamos ver, ainda bem que tem o dreno ali já pra limpar, acho que a gente vai pegar uma vassourinha, um negócio e já vamos dar um grauzinho. Olha, ele trouxe um baldinho aqui, rapaziada. Uns fazem abdominal, outros esvaziam caixa d'água. É. E nós cortou a fibra, rapaz. E a gente também fez um último, uma coisinha aqui que a gente percebeu que não tinha registro, então a gente botou um registro aqui pra gente. Tá ali, rapaziada, olha ali a baixinha, fim no trato e rezemos, porque daí a gente não vai mais limpar. Ah, eu acho que isso aqui é porque quando a gente tranca a água, a gente deixa a água trancada, ele enche lá o caixambu. Aí quando tu solta, ele vem com mais as sujeirinhas de lá também. Tá fechado, agora vai encher. Chegou a hora, tapar, né? Olha o time. Primeira etapa de água. Olha o sogrinha. Olha a água do chapadão. Do chapadão, né, sogra? Não! Vamos tapar. Vamos tapar. Três horas e uns dez minutos é pra gente estar com a caixa cheia e a piscina funcionar. Amor, a piscina vai funcionar daqui uma semana e olha lá. Não, gata, a hora que encher vai encher. O quê? Tá louca? Encheu, encheu. Ah tá, daí em uma semana virou... Não, é, mas eu não sei, não. Daí depois a gente vê, né, sogra? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se virar água até na canela já dá pra... Tá ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó, o banco ali, ó. Com a mangueira aberta lá, tá tudo aberto ali, ó. Pra ver a hora que pelo menos a caixa d'água atinge o nível dali pra ver se vem água aí também. Tá ali, rapaziada, cuspiu, cuspiu, cuspiu. Tá vindo, tá vindo, olha lá, ele começando a vindo. Errou! Aí. Errou! Errou, aí! Eita, maravilha! Bem bonito, bem bonito. Eita, pesou! Olha que delícia! O que que aconteceu? Eu cheguei lá, tem aquela segunda saída que tá com registro, né? Aham. Que é pra futura irrigação. Pensei, vou abrir aqui. Eu abri ali, tava saindo água. Falei, tá, então já tá na altura. Por via das dúvidas, eu abri, olhei, já tava um tanto assim, acima. Pensei, uai. Aí botei a mão na saída ali, tava gelada a mangueira, ou seja, tinha água. Pensei, uai. Por que que não tá saindo lá embaixo ainda? Aí eu desci um pouquinho e tinha a mangueira num momento, só fazendo uma volta assim. Aham. Aí eu abri ela e estiquei assim pra ela fazer uma curva assim. E daí eu vi a mangueira fazendo assim. Eu falei, opa, agora tá descendo, né? Eu vim correndo. Maravilha, rapaziada. Aí, tem que ver, hein? Água limpa, bonita. Vamos deixar encher um pouquinho mais agora aqui. A gente bota um registro aqui também. Vamos lá, rapaziada. Vamos pro último teste agora do aventureiro. A gente vai conectar ali a mangueira e ver se vai encher a nossa água lá. Mas ali tá aparecendo com bastante pressão. Eita. Vai, vem. Vem. Funcionou, rapaziada? Ih-ha! Uhul! Deu certo! Tá enchendo lá, rapaziada. Missão completa, meninas. Vai ter banho! Vai ter banho! A mãe torcendo pra não dar certo, pra não precisar tomar banho. Fazer um sistema novo de água com piscina, talvez? Cheque. Talvez valeu no final. Agora, a gente tem que esperar três horas. Antes de terminar esse vídeo, eu mostro pra vocês. Vamos ver se vem água. Outro dia, a gente faz o chafariz, que eu tô com o braço injuriado atualmente. Pronto! Uhul! Olha a quantidade de água. Olha que benção, minha gente. Olha que benção. Glória, senhora. Vale. Ai, que chuva! Ihul, sogrinha! Você viu? Ah, agora vai encher a piscina, né, sogrinha? Agora acredita em mim. Agora acredita em mim, né? A sogra não tava acreditando, porque ela tava... Ela bem assim pra mim, não. A água que entra, ela não sai a mesma água que entra, porque não tem pressão, igual da cidade. Eu falei, mas meu Deus, sogra, se entrar na... A água que entra na caixa, ela tem que sair da caixa, não tem o que fazer. A gente tava aqui numa discussão e ela olhava esse cano e falava, tá ali? Não sai. Agora. Tá bonito. Tá bonito. Uhul, continuemos. Um abraço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Vivendo no sítio agora, vai! Ah, moleque! Vai com piscina, né, sogrinha? E a chuva ainda vai dar uma chuvinha, vai ajudar a encher a piscina. Meu Deus, olha ali. Isso. Né? É, dá pra tomar banho ali, sogra, agora. Se você tem curtido esses vídeos que o Abaxinha tem produzido pra vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário que ajuda bastante a gente e considere se virar membro também. Tá tudo aqui nos links aqui da descrição, nos botões. Valeu, beijo.